O EA FC 25 foi lançado e nesse vídeo a gente vai conferir a risca como estão os times brasileiros Eu sei que muitas pessoas imaginam que não tem brasileiro no EA Mas vocês vão se surpreender porque são 14 times brasileiros licenciados aqui dentro do game Vamos analisar todos para saber como está o escudo, o uniforme, a face deles e tudo mais E lembrando que ao fundo está rodando uma gameplay do melhor patch para a EA FC 24 Para você que ainda não comprou o 25 e queira jogar de forma 100% atualizada Ele é para PC obviamente e o link está aqui na descrição Junto com mais uma chuva de outros patches sensacionais Para você jogar o seu game de forma 100% atualizada Seja no EA FC, seja no PES E caras, o EA FC 25 também vai ter patch E assim que for lançado a gente vai trazer aqui no canal E pode ser que você está assistindo esse vídeo depois de um tempo E já tem nesse link da descrição o patch para o EA FC 25 E vale lembrar que no link da descrição também você pode adquirir o EA FC 25 Tanto para PS4, PS5, Xbox num preço surpreendente É a versão Ultimate e a mais top de todas por apenas 279 Vale lembrar que numa PSN aí da vida você está pagando quase 500 reais E já estamos aqui no menu inicial do EA FC 25 E para jogar com o time brasileiro é só clicar em jogo rápido E já aqui nesse menu selecione aí a Comebol Libertadores Onde você vai poder encontrar a maioria desses times Porém tem os outros que vão estar na Sul-Americana Agora saca só mano Vem aqui para selecionar a Comebol Seleciona ali Libertadores Vão ter todos os times que estão disputando a Libertadores desse ano Vem aqui seleciona a Sul-Americana E vai ter os times Brazucas que disputam esse ano na Sul-Americana Bora ver aqui primeiro os times que estão na Sul-Americana E olha só o uniforme do Atlético Paranaense está certinho do Cruzeiro também Tem duas combinações aí para os dois Não tem os patrocinadores né Deixaram aí o uniforme real porém sem patrocinador E bora ver o nome dos jogadores também Meu pai sagrado Caraca mano Olha o nome dos caras velho Tudo genérico do Atlético e também do Cruzeiro Gameira ali o atacante Meu Deus Velho Horrível cara O Cadete O Steam O Milassar Olha o nome dos caras Conferindo mais dois Agora o Cuiabá Esse sim tem patrocínio mano O único time até agora que a gente está vendo que tem o patrocínio ali na camisa Já o Fortaleza Uniforme bonitão Lindão Porém sem patrocínio E bora ver aqui se vai ter jogador Nossa Tudo cara Todos 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 O nome do maluco ali Alagoano Angulho O Cunha O Anton Genéricos Internacional e Red Bull Bragantino O Inter com patrocinador ali certinho Uniforme Maneiro Atualizado também né O Bragantino tem a combinação branca Com calção vermelho E tem a combinação preta ali também Eu curto mais esse principal deles Mas olhando aqui os times Será que vai estar atualizado? Caraca mano Ninguém Do titular aos reservas Todo mundo ali nome genérico Obviamente a gente está ligado né Infelizmente os times brasileiros A liga brasileira Ela não tem a licença padrão Não fecham né A EA ou a Konami que criam os jogos de futebol Eles não conseguem negociar direto com a CBF Para ter todos os times Aqui é uma burocracia danada cara Tem que negociar jogador a jogador Time a time E os jogos de futebol As empresas acabam desistindo né Isso aí infelizmente a gente tem que dar razão para eles Que é impossível ter o direito Para botar aqui os times Tinha que negociar um por um E ninguém tem paciência para isso Ou vai dar retorno financeiro Para ter que pagar jogador a jogador Time a time Vamos lá o Coringão mano Tem um patrocínio embaixo Mas esportes da sorte não está ali Só o debaixo da Fox Lux E cara tem um uniforme bonitão Preitão E aquele principal né O galo da massa Sem patrocínio ali na camisa Tem Vilma Patrocínio na camisa secundária E olhando os times Será que o Corinthians vai? Sem chance cara Nenhum time aí vai ter licença Todos eles com jogadores genéricos Ó pelo menos botaram o nome De uma lenda do futebol brasileiro né O Tafarel Goleiro ali do Tetra E ainda com os dois F's Do jeito que é o nome dele realmente Porém aqui ele está como meio campista Fluminense e Botafogo agora Todos os jogadores dele também na face né Se o nome é genérico Obviamente a face também vai ser Uniforme do Flusão Titular e o secundário Botafogo também no mesmo esquema Só duas combinações para cada time E olhando aqui no gerenciamento O que a gente já imaginava né Todos os nomes genéricos E alguns bem bizarros Ó o Costinha Ali o Melitinho Melitinho E o Santeiro Capitão do Fluminense Grêmio e o Palmeiras Palmeiras que inclusive fechou aí Com o eFootball da Konami Finalmente né Depois de vários anos ali Sem ter licença O Grêmio aparentemente é o uniforme Será que é o atual mano Quem é gremista Comenta aí embaixo Mas parece um pouco diferente né Aí o uniforme do Palmeiras Titular e secundário E os jogadores Bora Todo mundo genérico também Nem uma face ali né Nem uma facezinha Os caras colocaram E agora para fechar Os 14 times Aparentemente o Flamengo É um dos mais fortes Ó Dos brasileiros né Com 4 estrelas ali E o São Paulo está com 3,5 Aí dão 14 times Realmente faltaram 6 Dos 14 todos São da primeira divisão né Uniforme do Fluminense Do São Paulo bonitão Do Flamengo também Porém Sem patrocinadores Do mesmo esquema E cara Dá até para a gente Fazer um teste aqui no game Mas dá uma ligada Genéricos para caramba Todo mundo Todo mundo E se liga só na introdução né A introdução original E completa Que voltou agora Para o EA FC 25 Tinham tirado aí Do 24 E mano As cutscenes São muito bem feitas né Isso aí a gente Não pode reclamar Até as bandeiras aí Dos times Do Flamengo Também Do Corinthians Mosaico do Principal jogador Ali Será que é o Depay Cara Será A gente nunca vai saber Jogador genérico Mas as faixas ali Todas originais Bola da Comebol A EA A EA né Tem a licença aí Da Libertadores E também da Sul-Americana Tem parceria com a Comebol E por isso é tudo licenciado E por isso que eles conseguem Botar os times aqui Que disputam Sul-Americana E Libertadores Com o uniforme certinho Com o escudo certinho O nome certinho Só a questão dos jogadores Que infelizmente Eles teriam que negociar Jogador a jogador E pra não ter A Liga Brasileira Não compensaria Ter os jogadores Originais né Pelo menos É o que eu imagino Deveria sair Bem caro Se bem que o jogo Da EA mano É uma fortuna aí Pra você pegar Na versão das lojas Dele né Por isso que eu digo Aí no comentário No link da descrição Tem o EA FC25 Versão Ultimate E versão Standard Muito mais barato Você vai jogar o seu game Aí vai se divertir Pra caramba E vai pagar Muito mais baixo Do que o valor Que tá na PSN E nas outras lojas Aí da Xbox Do Xbox também Do PS4 E PS5 Aí as cutscenes Realmente ó Deram uma melhorada Né Eles tinham cortado isso Agora Quando saírem os pets Pra EA FC25 Vai ficar incrível No link da descrição Tem o pet Pra EA FC24 Caso você não queira Comprar o 25 Eu recomendo Por enquanto mano Não comprar Aguarda chegar aí Os pets E você vai se divertir Bem mais Mas enfim cara Camisa 10 Ali no Flamengo Tem alguém usando Câmera bem distante Começa nessa aí Mas dá pra gente Configurar uma Mais próxima Obviamente Vamos tentar fazer o gol Esse aqui é o Depay Pelo menos eu imagino Que seja Capricha Nossa mano do céu É muito ruim Os caras É jogo da EA Pai É jogo da EA Sports Se não começar bugado Não é da EA Olha o que o zagueiro E o goleiro Fizeram Velho A brincadeira Na moral Olha só A gente veio Pra fazer o gol Zagueirão Nossa Mas a bola Atravessou o corpo Do goleiro Eu acho que foi Nossa Atravessou Mano Que jogo Feio Que jogo Feio Cara Tem agora Até o sistema De retroceder A jogada Eu fiquei com tanta Vergonha Desse gol Que eu retrocedi E a jogada Eu voltei A jogada E anulei Esse gol Mano No primeiro gol Que você faz No novo jogo Já acontece uma coisa Que a bola Atravessa a barriga Do goleiro Aí você já imagina O que você vai esperar Desse jogo Para o ano todo Mas é isso mano Adquira aí No link da descrição Para quem curte E quer passar raiva Assim como eu Ou compre aí Os patches Para a EA FC24 Caso você não queira Migrar para o 25 E é isso mano Vamos ficando por aqui Tamo junto sempre Rapaziada E até a próxima Má